A Procuradoria-Geral da República pediu à Polícia Federal as gravações feitas por Marcelo Carell. O ex-ministro da Cultura afirma ter gravado uma conversa com o presidente Michel Temer, em que pediu demissão da pasta. O repórter Pedro Henrique Moreira está lá no Palácio Planalto e tem mais informações ao vivo pra gente. Pedro, boa noite. Olá, Catiúcia, boa noite pra você. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. A PGR quer ter acesso a essas gravações que o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, entregou à Polícia Federal quando prestou o depoimento à PF. Ele prestou esse depoimento logo depois que pediu demissão do cargo, pediu demissão do MINK. Marcelo Calero teria gravado essa conversa com o presidente Temer, como o Pedro disse, e também conversas com outros colegas, com ministros do governo. A PGR entrou no caso logo depois desse depoimento do ex-ministro da Cultura, porque os relatos envolvem aí pessoas com foro privilegiado. E hoje, parlamentares da oposição foram à Procuradoria-Geral da República e fizeram um novo pedido de investigação. Confira na reportagem. O pedido de investigação foi protocolado na Procuradoria-Geral da República por deputados e senadores do PT e do PCdoB. O nosso papel de fiscalização, nós já estamos cumprindo com uma função importante. Aliás, praticar um crime no exercício do mandato tem como consequência direta a caracterização como crime de responsabilidade e a possibilidade do impedimento. Se considerar que há indícios suficientes, a PGR pode pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal para a abertura de investigação contra as autoridades envolvidas, o que inclui o presidente Michel Temer. Nesse domingo, numa entrevista junto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, Michel Temer negou que tenha atuado em defesa do interesse particular do ex-ministro Gedel Vieira. Eu não estava patrocinando nenhum interesse privado da Atavênia, não há razão para isso. Se você me disser, mas não foi útil isso, não foi conveniente, eu digo, de fato. Eu disse até ao ministro, olha, foi uma inadequação. Uma inadequação. Uma coisa muito inadequada não pode ser feita. Para o pessoal, os indícios já são suficientes. O partido protocolou hoje um pedido de afastamento de Temer. O que eles estavam advogando era advogando por uma causa privada do ministro Gedel Vieira Lima, que ficou irritado porque o seu colega ministro não tinha dado um jeitinho de resolver o seu problema pessoal. Então, o Temer também se atolou nessa questão. A oposição diz que não há clima para votar os projetos de interesse do governo no Congresso, como a PEC do Teto dos Gastos. O presidente recebeu hoje, no Palácio do Planalto, os líderes da base aliada no Senado. A PEC do gasto será votada amanhã. Esperamos uma votação maior do que a votação do impeachment. Estamos trabalhando, minha conta é entre 62 e 65 votos, dependendo, é claro, da presença das senadoras e senadores. Mas entendo que todos farão o esforço para estar presentes, tendo em vista a relevância da matéria e a expectativa da própria opinião pública.